Um momento é de paz e espiritualidade em nossos corações, em que unidos e reunidos no amor do Imaculado Coração de Maria, possamos estar neste momento de paz para poder rezarmos juntos a oração de Nossa Senhora da Rosa Mística. Reunidos e reunidos em oração, rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosa Mística, Virgem Imaculada, Mãe da Graça para a honra de vosso Divino Filho, nós prostamos diante de vós, implorando a misericórdia de Deus. Não por nossos méritos, mas pelo amor do vosso coração maternal. Nós vos suplicamos que concedais proteção e graça, com a certeza de que nos havês de atender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário e Mãe da Igreja, Corpo Místico de Cristo, nós vos pedimos que concedais ao mundo dilacerado, pela discórdia, a unidade e a paz, e todas aquelas graças que podemos mudar o coração de todos os teus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ria, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois desse desteu, mostrai-nos, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Rosa Mística, Mãe da Igreja, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.